E fala galera! Mais uma vez aqui no canal City of Games, eu sou o Daniel e vem comigo cara, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar desde o início tá? Passo a passo como que eu faço para saber os valores dos carros aqui no leilão, então fica ligado. Bom, antes da gente começar aqui eu vou falar para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar também o seu comentário, o seu feedback é muito importante para a gente aí. Eu quero mandar logo um salve aqui para o Miguel cara, Miguel foi o cara que me, vamos dizer assim, inspirou a fazer esse vídeo aqui, autoexplicativo tá? Vou esclarecer a dúvida dele, que é o seguinte né, como que faz para saber, como que eu sei que os carros baratos vão ficar caros? Então vou tá explicando mais ou menos como que funciona, e tá aí eu vou dar o exemplo de um carro aqui que no momento ele está barato, vamos dizer assim, não tá tão barato porque realmente ele ainda tem um valor, mas ele pode sim posteriormente valer milhões, tá bom? Eu vou explicar para vocês passo a passo aqui como que funciona, então fica ligado até o final para você não perder nada, acompanha aí, bora. Bom, para a gente começar aqui então a gente vai falar o seguinte, tá? A gente vai começar logo de cara falando então de um carro aqui, tá? Especificamente de um carro que tá barato e posteriormente ele vai valer alguns milhões aqui, tá? Eu vou falar dele, ele tá valendo em torno de 2 milhões aí, tá? Então ele já tá num preço bom, porém para gente que realmente gosta de dinheiro, tá num valor barato. Bom, é um carro da Conezeg, tá? É um Conezeg Jéssico, esse carro hoje ele tá bem desvalorizado no leilão, ele valia 20 milhões e olha o valor dele hoje, tá? Agora eu vou explicar para vocês o porquê que isso aconteceu. Esse carro ele foi anunciado, tá? É como prêmio aqui na lista de reprodução do festival. A partir do momento que ele entrou aqui, ele desvalorizou, porque aumentou muito a quantidade de carros dentro do leilão e por esse motivo acontece isso, tá? Então assim, quando tem muito carro dentro do leilão, tá? Que é o caso do Jéssico, que tinha muito naquela época, o valor abaixa. Porém, conforme vai reduzindo a quantidade de carros dentro do leilão, o valor vai subindo um pouquinho devagar, mas vai subindo. Então é basicamente essa é a regra que eu utilizo, tá? Para tá verificando os valores dos carros, ok? Claro que isso vai depender muito da demanda. Um exemplo, o Bugat Chiron. Por que que o Bugat Chiron, ele não sobe mais o valor, tá? Esse carro aqui, muitos anos atrás, eu vou dizer assim antes, porque faz muito tempo que ele não sobe. Ele chegou a um valor, se eu não me engano, era 10 milhões ou algo do tipo, tá? Mas por que que ele não vale mais isso? Não sobe o valor dele. Não passa ali? Se chegar nos 3 milhões é lucro, tá? Ele não passa disso. Por quê? Porque tem muito desse carro aqui no leilão. E diariamente, cara, tem muitos anúncios desse carro. Então assim, por esse motivo, o valor dele não vai subir, tá? Isso serve para a maioria dos carros aqui, que tem um monte, né? Quando a gente faz a pesquisa no leilão aqui, normal, aqui você pode ver que tem muitos carros aqui que aparecem desvalorizados. Por quê? Porque tem muito e ninguém quer, entendeu? Não tem procura por esse carro. Então esse é outro ponto. Quanto mais procura tiver por aquele carro, mais valioso ele se torna, tá bom? O Chiron, ele se tornou um carro comum, então assim, não tem tanta procura. Mas ainda tem, pelo valor dele. Vocês estão vendo que ele tá 2 milhões ali, então quer dizer que tem gente ainda buscando por esse carro. Agora se a gente pega esse carro aqui ó, que é o Audi TTS, um Coupé, esse carro aqui quase não tem, busca por ele. Por quê? Olha o valor dele, 100 mil aqui, ele não é um carro valorizado, vamos dizer assim. Então é essa a dica aí que eu tenho para vocês, tá bom? Para vocês entenderem de uma vez como que funciona essa questão de preço aqui dentro do leilão. É simples assim, quando tem muito lá dentro do leilão, o carro ele desvaloriza. Agora quando tem pouco, o carro vai subir o valor. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, o Jesco, tá? Aqui no leilão, aqui ó, vou pesquisar por ele, vocês vão perceber que não tem. Se tiver, se tiver né, eu tô falando assim, mas provavelmente não tem mesmo, nenhum. Ó, vou pesquisar aqui o Jesco. Pode ver que não tem nenhum carro desse aqui cara, nenhum. E por que que não tem? Porque ele foi um carro que desvalorizou e as pessoas compraram. Então assim, quem comprou 20, 100 carros desse, deu muito bem. Por quê? Porque o valor dele vai subir. Escreve isso aí que eu tô dizendo. Então esse é o carro aí, né, o Miguel pediu aí, então é, esse é o carro, Miguel. Esse é o carro que vai subir. Para mim esse carro aí, vai passar um tempo aí, eu não sei quanto tempo, né, porque o leilão, como eu falei para vocês, é incerto, mas ele sobe o valor, entendeu? Então para mim, o Jesco é o próximo carro aí, que vamos dizer assim, que vai ser o milionário aí. Então quem comprou muito desse carro, vai conseguir aí vender ele por 20 milhões aí, fácil, fácil. Porque a busca por esse carro é muito grande, cara. Muito grande, tá? Pode ter certeza. Apareceu um aqui, vou tentar comprar ele aqui para vocês verem. Se eu não consegui comprar, é porque alguém já foi mais rápido aqui. Olha, eu ainda consegui comprar, tá? 2 milhões aqui, eu comprei mais um dia, mais um Jesco. Então assim, faça isso. Se você tem dinheiro, ah, eu tenho, Daniel, eu tenho 20 milhões. Cara, pega 10 milhões, investe nisso aqui, ó, para você se resguardar. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o valor desse carro, ele vai subir. Não tem ele no leilão, então foca nisso. Agora, eu vou falar para vocês, de um exemplo bem prático, tá? Aqui eu falei para vocês, de um carro que era para vocês comprarem, e quem comprou se deu muito bem hoje, cara. Eu vou falar logo do Apollo aqui, porque olha o valor dele, cara, hoje. Olha o valor que ele tá valendo aqui. E se você olhar, eu vou deixar até o vídeo aqui no card, para vocês verem que eu falei para vocês comprarem. Esse carro, ele tinha aparecido lá para a gente ganhar no festival, e ele desvalorizou demais, ele ficou valendo acho que 1 milhão e 800, 2 milhões ali, e olha o valor que ele já está hoje, ele já voltou para 10 milhões. Então assim, quem comprou se deu muito bem, cara. Você pagou 1 milhão, você ganhar 10 em cima, então você tá tranquilo, tranquilo. Esse foi um dos carros que eu falei para vocês. Outro carro que eu também tinha falado, que foi justo na mesma época que aconteceu, foi o carro da Bugatti também. É o Divo. Ó, você pode ver que eu tenho com um monte aqui, ó. Acho que eu tenho uns 10 aqui. Eu não vendi nenhum ainda, porque eu tô acreditando que ele vai chegar nos 20 milhões, tal. Mas ele tá aqui, ó, nos 8 milhões travado. Ele deu uma paralisada aqui em 8 milhões, tá bom? Mas aí eu percebi que ele tá oscilando, que se eu não me engano, uns 2, 3 dias atrás eu olhei, ele tava a 10 milhões. Então assim, tá aumentando a pesquisa desse carro, tá? Só que ele tem bastante ainda no leilão. Então quando começar a diminuir de novo, o valor vai subir um pouco mais. E assim vai indo. Bom, eu vou falar para vocês também, é de um último carro aqui, tá bom? Esse carro, ele é um dos carros novos que apareceram, que você pode pegar esse carro aí para fazer Snap, ou até mesmo se você tiver um, você vende, cara, porque é o melhor momento desse carro. Bom, é esse carro aqui, ó, é o carro da Tachon Speed aqui, o, nossa, Heron, sei lá como é que eu pronuncio isso aqui. Mas esse carro, ele já voltou para os 20 milhões aí, quem acompanha aí, percebe que ele tava entre 8, 10 milhões ali, tinha baixado, e teve uma época que ele abaixou até para 2, 4 milhões ali, e agora ele já voltou para os 20 milhões. Então assim, quem investiu com as dicas que eu passei aí no canal, hoje é o momento de você ser recompensado, cara. Porque eu falei para vocês, observa, tal, dessa forma, e quem seguiu a, vamos dizer assim, uma regra, né, que isso é uma regra, é uma lógica, quem seguiu essa lógica que eu entendi aqui dentro do jogo, se deu muito bem nessas questões aqui. Olha, muita gente me pergunta desse carro aqui, esse Turbo R aqui, se ele vai subir o preço novamente. Cara, eu acho muito incerto, tá bom? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu observo esse carro aqui por muito tempo, cara, tem assim, uns, eu chuto aí que uns 40 dias que eu tô observando esse carro. E esse carro, ele não muda esse preço. Ele, para não dizer que ele não muda, ele varia ali entre 1 milhão e meio, mas ele abaixa novamente, fica 1 milhão e 100. Então assim, a procura por esse carro, ela tá alta, só que tem muito desse carro lá. Então assim, provavelmente ele não vai subir. Essa é a minha opinião, mas caso você queira guardar uns dois, é sempre bom você guardar, beleza? Vocês querem ver um exemplo? Um último exemplo aqui, tá? Eu costumo comprar alguns carros e eu não vendo eles, tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu vou mostrar logo um da Kone Zeg e um outro de outra marca que eu vou mostrar para vocês. Esse carro aqui, esse CCX, faz muito tempo que esse carro abaixou o valor e ele não sobe, ele não valoriza, tá? Normalmente, quando ele valoriza, vamos dizer assim, ele vai para 140 mil. Ainda assim, é muito barato, muito barato. Mas por que eu não me desfiz de todos esses aqui, já que o valor dele não sobe? Porque, cara, fica aquele pinguinho de esperança, vamos dizer assim. Vai que ele sobe, entendeu? Então é basicamente isso. Se ele subir, você tá feito. Um exemplo, se ele fosse para 5 milhões aqui, eu já tava feito, cara. Tô ganhando em cima, porque eu paguei muito barato nesse carro. Então, para mim, compensa vender por 5 milhões, entendeu? A mesma coisa agora, falando de outro carro aqui para vocês. Bom, o outro carro aqui, então, é esse da McLaren, tá? É a nossa, vamos dizer assim, carro oficial do Forza Horizon 4. A cena. Esse carro desvalorizou demais, cara. Eu me lembro, quando eu comecei a jogar o Forza Horizon 4, foi o quê? 2018? Não, 2019, eu acho que era. Lá para o fim do ano, que eu realmente peguei para jogar, esse carro aqui, ele valia 1 milhão, cara. 1 milhão e 200 por aí. E olha o valor que ele está hoje. Então, assim, ele caiu muito, muito mesmo. Quando ele mexe nesse valor aqui, que altera, vai para 250 mil. Mesmo assim, não passa disso. A maioria desses casos aqui, eu comprei por 100 mil. Agora, um exemplo. Se ele chegasse no 1 milhão, para mim, compensaria vender? Sim, cara. Eu tô ganhando em cima disso. É pouco? É pouco. Mas pelo menos eu venderia. Agora, por que eu não vendi todas elas? Porque eu vou segurar, mano. É aquilo. É, você tem que ter aquele pingo de esperança em que vai acontecer uma mudança no leilão e você vai ser surpreendido, entendeu? Então, foca nisso. Eu falei que era para finalizar, mas é porque está muito bom, assim, a questão de preço, né? De como mudou aqui. Vou mostrar para vocês outro carro aqui, que não valia nada e hoje já está valendo uma grande top aí. Nada assim, né? Ele estava valendo 9 milhões, se eu não me engano. E hoje ele já estava 20 ou 16. Olha, acho que era 10 milhões. Esse carro aqui, ele estava valendo 16 milhões, tá? É o Shelby 1000. Cara, esse carro, ele ficou muito tempo travado em 8, 10 milhões ali. E hoje ele já subiu o valor novamente. Então, assim, compensa demais se você tiver um carro desse aí, você se despachar. Eu estou falando com vocês, já vou indo para outros carros aqui que também estão valores bons, ó. Esse carro aqui também, esses dias ele estava 6 milhões, hoje ele já está 16 milhões. Então, compensa bastante vocês pegarem ele também. Todos esses carros que eu estou falando para vocês aqui, eu estou mostrando, pega com Snap, cara. Você consegue achar esse carro com Snap. Ah, é chato, demora. Pô, às vezes eu não consigo, mano. Isso é normal. Para todo mundo, tem hora que vai dar errado, mas a hora que der certo, você está feito, entendeu? O leilão, ele é insistência. Quem insiste, cara, consegue pegar carro no Snap. Agora, se você desiste logo de cara, você não vai conseguir, velho. Isso eu falo porque eu, no início, também desistia. Ah, não, Snap não dá, não existe, não vai, não dá certo. Até o momento que eu comecei a conseguir, eu falei, irmão, peraí, acho que dá certo, mano. Dá para fazer assim. Então, foca aí, pega essas dicas aí que eu passei para vocês, foquem, tá? Prestem bastante atenção aí. Eu entendi que foi passo a passo que eu passei para vocês aí, explicadinho. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí. E lembrem agora, né? O carro do momento, cara, para mim, é o Jesco, tá? Eu passo essa dica para vocês. Se você quiser apostar nesse carro, você aposte. Não estou te obrigando a fazer isso. Então, peça bastante atenção. Se você tem 10 milhões, pô, mas e se eu perder? E você ficar com medo de perder? Assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que aí você vai ter uma noção de gastar menos dinheiro, tá? Para você não perder, não correr nenhum risco de perder. Mas, cara, foca também nos vídeos da semana aí. Eu sempre atualizo vocês nos vídeos da semana. Por quê? Porque toda semana, cara, você tem uma oportunidade de ganhar 10 milhões ou até mesmo mais de 10 milhões, 20, 30 milhões. Aí você consegue fazer aí numa semana aqui, cumprindo os desafios ou até mesmo comprando esses carros por Forza Tons aqui na loja. Então, foquem aí, beleza? Então é isso. Acho que foi esse o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, deixa também o seu comentário aí. Então é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí